Eu fiz uma visita Ao velho tecelã Sua arte ele fazia assim Fio a fio com as mãos E o deserto da mordura De um teala que vazio Tomou forma e formosura No trançado em cada fio Busquei saber porquê Cada cor era escolhida Em silêncio ele sorriu pra mim Tinha um plano que eu não via E o que era tão vazio Pouco a pouco vi crescer Misturava os tons da noite As flores de um amanhecer E de repente compreendi O que eram os meus dias Um fio após o outro No tapete de minha vida O mestre tecelando O mestre tecelando De nossas vidas Tem um plano Pra cada alegria Eu foria dizem Se o plano que ele cresce Não é o que a gente escolheria Sei que será bem mais belo E veremos isso um dia Busquei saber porquê Cada cor era escolhida Em silêncio ele sorriu pra mim Tinha um dia Tinha um plano que eu não via E o que era tão vazio Pouco a pouco vi crescer Misturava os tons da noite As flores de um amanhecer E de repente compreendi O que eram os meus dias Um fio após o outro No tapete de minha vida O mestre tecelando De nossas vidas Tem um plano Pra cada alegria Eu foria dizem Se o plano que ele cresce Não é o que a gente escolheria Sei que será bem mais belo E veremos isso um dia Eu sei que será bem mais belo E veremos isso um dia O que é muito elo Eu sei que será bem mais belo